Seresta da Clecinha Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinho E chora E chora De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Alô, Merido, da turma de Camaçari Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinho E chora E chora E chora De saudade De vontade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Por você eu faço tudo só pra te amar Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Meu Deus, como eu quero essa mulher pra mim Bom, mela, vou até o fim Essa nordestina sabe conquistar Me apaixonei só em te olhar Quando quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Oh, oh, oh Ai, amor Quero estar contigo seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ai, amor Quero estar contigo seja como for Queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo só pra te amar Te amar Te amar Seresta da Clecinha Marino Sacks Seresta da Clecinha Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento Quando te vejo Quando te vejo fico leve feito folha ao vento Um arrepio na pele, um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim, não muda É uma coisa estranha É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Preciso te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Eu te amo Como eu poderia te imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Que era o começo de um amor sem fim Perto de você Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo I love you Só eu sei como eu te amo I love you É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim Não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Preciso te dizer Te amo Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Eu te amo Como poderia Como poderia eu te imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Que era o começo de um amor sem fim Perto de você Perto de você Perto de você não vejo mais ninguém Te amo Te amo Só eu sei como eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não tá sendo fácil Ter que conviver com seu cheiro Ter que conviver com seu cheiro Na nossa cama Vai ser inútil Tentar apagar de vez A nossa chama Você foi embora E quem ficou aqui É quem te ama Foi o ciúme, o causador Agora só nos resta O vazio e a dor Vai ser difícil superar Preciso arrumar um jeito, uma maneira Pra você voltar E então E então E então E então Fiquei olhando pro céu Esperando a estrela cadente cair Só pra pedir pra você voltar pra mim Só pra pedir pra você voltar pra mim Voltar pra mim Voltar pra mim Prepara o chipre que é só pedrada Foi o ciúme, o causador Agora só nos resta O vazio e a dor Vai ser difícil superar Vai ser difícil superar Preciso arrumar um jeito, uma maneira Pra você voltar E então E então E então Fiquei olhando pro céu Esperando a estrela cadente cair Só pra pedir pra você voltar pra mim Só pra pedir pra você voltar pra mim Só pra pedir pra você voltar pra mim Fiquei olhando pro céu Fiquei olhando pro céu Esperando a estrela cadente cair Esperando a estrela cadente cair Só pra pedir pra você voltar pra mim Voltar pra mim Só pra pedir pra você voltar pra mim Voltar pra mim Voltar pra mim Voltar pra mim Estúdio Estúdio Vai tocar em seu coração assim Me deixa aqui Uma cabeça cheia de problemas Por me resolver Sou complicado Sou complicado, louco e consequente Os meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza E vá com a certeza De quem Quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se acerto ou errado Paga as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Totoar Toda a turma do cabareto Totoar Toda a turma do cabareto Totoar A de Roraima São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Minas Gerais Todo o Brasil Ouvindo a melhor Seressa do mundo Seressa da Clesinha Mas pode ir E vá com a certeza De quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou lhe esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que tem tanto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Vagas consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Oh, sofrência doída Ou é que ela gera Avenida Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu O coração Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor Dessa cama Eu duvido E meus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Seresta da Clescinha Ô, Seresta Abandona Uma Prepara o chifre Que é só pedrada Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor Dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Vem Que você Não me ama Eu duvido No calor No calor Dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Deus não chama por mim Ai eu duvido Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Chama pra roxar Chama pra roxar Sereste Sereste da Clecinha Estúdio Toda turma da Bahia Pernambuco Todo meu nordeste Me curti Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos De braços abertos Mais uma vez Tem que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia eu vou voltar Não demore meu amor Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos Mais uma vez Tem que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia eu vou voltar Não demore meu amor Vai solidão E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer O rosto dela Vai solidão E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer O corpo dela Alô Lagos Meu Sergipe Piauí Ceará A todos que me escutam Obrigado pelo carinho Seressa da Classinha Em estúdio Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos De braços abertos Mais uma vez Ter que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia eu vou voltar Não demore meu amor Vai solidão Vai solidão E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer O rosto dela Vai solidão E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Vai solidão Vai solidão E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Vai solidão E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Que meu pensamento não vai esquecer 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 Sinto um vazio imenso Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Aquele amor tão bonito Mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apan Preparo o chifre é só pedrar Sinto seu perfume no ar No lençol No lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Tornou-se uma folha Tornou-se uma folha Coração, tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Bola sete, para o danço colacho, para o dano nervosinho, neguinho, gravações Tão linda Tão beiga, tão longe Mas vive em mim, tanta saudade Fiquei aqui, te esperando Ela é dona do meu coração, é o meu mundo, é minha paixão É dona de mim Trocamos mensagens pelo WhatsApp, nos olhamos pelo meu Skype Um amor sem fim E vem, chega chegando, me pega, me toca, me deixa molhado Aperta a rocha, assim seu nego gosta E vem, me pega, me pega, me arranha, me deixa marcado Me beija gostoso, sabor de pecado Um louco alucinado Seresta da Glecinha Prepara o chifre que é só pedrada Tão linda Tão linda Tão beiga Tão longe Mas vive em mim Tanta saudade Fiquei aqui Te esperando Sou louco por ti Ela é dona do meu coração É o meu mundo, é minha paixão É dona de mim Trocamos mensagens pelo WhatsApp Nos olhamos pelo meu Skype Um amor sem fim Vem, chega chegando, me pega, me toca, me deixa molhado Aperta a rocha Aperta a rocha Assim seu nego gosta Vem, me pega, me pega, me arranha, me deixa marcado Me beija gostoso Me beija gostoso Me beija gostoso Sabor de pecado Um louco alucinado Pra todos que achar cedo e plantão Tô ouvindo a seresta da Clécia Um uísque, um cigarro e um cigarro Enchendo o saco Enchendo o saco Diz que vai fechar o bar Eu pago cem reais Pra quem dá essa da garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje eu vou dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando Mas me perdoe, eu já não sei Mas o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto Mas se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz E a culpa é sua Chato, tonto, chato e ninguém tá me suportando Mas me perdoe, eu já não sei Mas o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto Mas se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz E a culpa é sua E eu que nem bebia Nem saía Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto Mas se eu vou dormir na rua Toda sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz E a culpa é sua Toda sua Seresta da Clecinha Em estúdio Em estúdio Lá no fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que ingite e lave da boca O gosto do mar Não colo envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios Se os rios não fossem tão doce Se os mares não tivessem sais Se não fossemos tão cabeçador Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Nem vem culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu Amor fazia Pra não chorar Um dia Oh, machando e Prepara o chifre Que lá vem pedra Não colo envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fossemos tão cabeça dura Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Nem vem culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu Amor fazia Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Nem vem culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu Amor fazia Pra não chorar Um dia Pra não chorar Um dia Amor fazia Amor fazia Contigo Contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Pra te dizer Que eu te amo Que os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Esse ver Em seus lençóis Abraça O travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vá Coragem Eu te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor Prepara o chifre Bebê Sereja da classinha Só pedrada Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco Por você E você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Esse ver Em seus lençóis Abraça O travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vai Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor E ao dormir Sozinha Este ver em seus lençóis Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vai Vai Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Vivendo a paz Desse amor Simbora Produções Prepara o chifre Que lá vem pedra É mais uma seresta Pra tomar todas Vá Divulgações Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez as malas Pôs lá fora Diz que agora não tem volta O nosso amor tem que acabar Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá amor Brigue comigo Mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Ô, bebê É aquele ritado, né? Bota e gaia Mas não me deixe Ô, saudade leva a gaia Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os delícias Que a gente cometeu Por isso que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me acostume Ser feliz sem te amar Escute por favor o que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá amor Brigue comigo Mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu cara Sem teu cara eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá amor Brigue comigo Mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu cara eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Pra toda a turma breguê Meus seresteiros de todo o meu Brasil Seressa da Clécia A melhor seressa do mundo, meu amigo O telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo tem Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar dor de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fale a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Todos os divulgadores Sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar dor de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fale a verdade pra ele Que tá com ele Que tá com ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra lembrar de mim Que tá com ele 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 Ficar sem você Ficar sem você Ficar sem você Ficar sem você Sinto muito Sinto muito Sinto muito Sinto muito te dizer Que não te amo mais Tô olhando para frente O que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi o mistério Eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira A chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque eu já decidi Você vai sentir Na pele a dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo e tchau Sinto muito te dizer Que não te amo Que não te ama mais Tô olhando para a frente O que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi um mistério Eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira A chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque eu já decidi Você vai sentir Na pele a dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo e tchau Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque eu já decidi Você vai sentir Na pele a dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre E pra outra paixão Se a saudade aparecer Se ele liga Beijo e tchau O nome da música é Não é pra isso que eu pago internet Mais uma da fábrica do sucesso Te perder doeu Mas te ver com outra Doeu muito mais Doeu muito mais Doeu muito mais Não precisava Não precisava publicar sua felicidade É muito sofrimento pra um coração Se esse quiz aí for medo de verdade Tá bem adiantada essa relação Desse jeito Como é que esquece Não é pra isso que eu pago internet Pra ver você assumindo uma piriguete Desse jeito Como é que esquece Não é pra isso que eu pago internet Pra ver você assumindo uma piriguete Pra ver você assumindo uma piriguete Não é 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 pra ver você assumindo uma piriguete Desse jeito Como é que esquece Não é pra isso que eu pago internet Pra ver você assumindo uma piriguete Não é 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 pra ver você sitting Todo por aí Tô por aí Com toda a cidade Curtindo saudades Tô por aí No último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olha a perdida em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Eu vou por aí Eu morro de amor por ele e ela nem aí Saudade casca do peito pra onde ir? Eu morro de amor por ele e ela nem aí Noite fria, madrugada, tô por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Eu morro de amor por ele e ela nem aí Saudade casca do peito pra onde ir? Oh, 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 oh Eu morro de amor por ele e ela nem aí Eu morro de amor por ele e ela nem aí Noite fria, madrugada, tô por aí Eu morro de amor por ele e ela nem aí E ela nem aí Saudade casca do peito pra onde ir? Oh, 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 oh Eu morro de amor por ele e ela nem aí Eu morro de amor por ele e ela nem aí Noite fria, madrugada, tô por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Tô por aí Pra onde ir? Rasgue a peito, meu! Oh, saudade da Moreira! Oh, saudade da Moreira! Amém 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 Amém